O nosso trabalho é para quem vive na cidade. É um encontro com essa ancestralidade, com esse ser humano muito antigo debaixo de cada um de nós, ricos ou miseráveis, ele existe e ele está lá. Eu acho que a minha arte tem um pouco dessa pretensão de dar voz aos excluídos. Tem aquela historinha, não entendeu o que é que eu desenho? Mas é o contrário, você tem que escrever, não adianta só desenhar. Se você passar pelas ruas de São Paulo e por acaso enxergar uma carroça estilosa, talvez você cruze com o Bahia. O veículo de trabalho dele passou pelas mãos dos grafiteiros e ganhou uma nova estética. Pinto My Carroça é um projeto criado por um artista chamado Mundano. Ele é de São Paulo e na verdade ele já pinta a rua há muito tempo. E o que aconteceu é que conforme ele ia pintando os lugares, ele encontrava muitos moradores de rua, muitos catadores vivem na rua também. E aí nisso ele começou a perceber que, poxa, sua carroça está um pouquinho desgastada, posso passar uma tinta aqui e pintar? O catador deixava e além de pintar e ele ver que o catador ficava mais contente por estar com a carroça mais bonita, ele resolveu colocar umas frases de incentivo. A mais legal é assim, o meu carro não polui, e o seu? Isso é uma frase do Mundano, essa é sensacional. Então não buzine, estou trabalhando. A obra de arte que foi feita na minha carroça, até crianças querem tirar foto comigo com a carroça. O pessoal me dão mais materiais reciclados, me chamam mais para fazer trabalho para eles. Pimping, na verdade, significa tunar um carro, né? Então o carro ganha vários acessórios a mais. E a mesma coisa com a carroça, a gente quer dar um up na carroça. Então, além de fazer a pintura, a gente arruma a estrutura da carroça. Além disso, a gente coloca itens de segurança na carroça, que são faixas refletivas, buzina, retrovisor. A ideia do projeto é ajudar o trabalhador o máximo que a gente puder. Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas lançou uma questão para o mundo pensar, responder e resolver. Afinal, por que pobreza? Porque hoje, 22 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da extrema pobreza no mundo. O Canal Futura se tornou um dos realizadores oficiais do projeto no Brasil, junto com 70 emissoras de televisão e realizadores audiovisuais pelo mundo, que estão produzindo uma série de ações nesse sentido. A gente resolveu convidar alguns dos artistas das intervenções para entrar nessa ciranda de provocações e produzir algumas intervenções sobre esse assunto. O paulistano Tubarão do Lixo abraçou a proposta. Ele já faz do mar de resíduos o seu meio de expressão. E para o projeto Por que Pobreza? Ele juntou um monte de garrafas e embalagens plásticas e deu forma à escultura de um catador colorido. Essa obra quer mostrar isso, quer sobreviver dos restos dos outros, dos desejos dos outros. A gente carrega a embalagem, o pior, né? Todo mundo usufruiu de um alimento, de um vestimento. Aquilo vai servir para alguém, né? E além de fazer o catador colorido, o Tubarão do Lixo também deu forma a um polvo de plástico, junto com outros jovens a quem ele dedica oficinas de arte e reciclagem em São Paulo. Eu achei um trabalho legal, né? Incentiva a nossa criatividade, a gente tem que pensar, a gente pode usar diversas cores, combinar elas entre si e acaba ficando uma coisa muito legal. É um material diferente que você pode encontrar em praticamente qualquer lugar. Plástico, você pode encontrar em qualquer lugar. E quando ele não tem mais utilidade, infelizmente ele vira lixo e acaba indo para lugares inapropriados, né? A gente acredita que a arte é uma forma mais suave de estar entrando nesses setores, de trabalhar uma questão mais séria com as crianças, né? Para não ficar aquela forma tão chata, tão cansativa, né? Acho que a arte faz mudar a visão, né? Hoje a gente chegou aqui, era um monte de garrafa e está saindo com uma peça, né? E a pobreza já era o tema do novo espetáculo do Tá Na Rua. Foi coincidência. Há 32 anos, eles fazem arte nas ruas do Rio de Janeiro, sob a batuta do diretor Amir Haddad. Então, chegou às nossas mãos o texto do sociólogo norte-americano chamado Herbert Gans. E ele enumera 20 funções essenciais que a pobreza tem no mundo dos ricos, sem o qual o mundo dos ricos não se mantém, né? Então, nós pegamos esse material deles, elaboramos e estamos fazendo um espetáculo que chama Para que serve os pobres. O que vocês provocam dentro desses espetáculos? Eu acho que provoca, primeiro, uma reflexão muito grande sobre isso, porque ninguém para para pensar sobre isso. Então, nós sempre achamos que os pobres são inúteis. Mas se eles não estão aí, tem um monte de produtos que não são vendidos, tem um monte de serviços que não serão feitos, que só os pobres é que podem fazer. Tem um monte de questão da sexualidade das elites, que não se satisfará nunca se não tiver o vício e a força da sexualidade do povo pobre. Tem um monte de coisas, por exemplo, a validação das leis no mundo onde as elites jamais serão atingidas pelas leis. Como essas leis terão validade se não tiver um pobre para cair com a lei na cabeça deles, para dizer que existe lei, embora não seja para todo mundo. Mas tem que provar que a lei existe. O pobre serve para tudo isso. Então, também, ao mesmo tempo, é uma recuperação da autoestima do pobre e achar que não é o dinheiro que dá valor às pessoas. Pelo contrário, muitas vezes, o dinheiro tira o valor das pessoas. A arte é a única maneira que você tem de fazer para os outros se está pensando no mercado. A arte é doação, e é doação pública e é feita por particular. Não tem que ter nenhum órgão gestor fazendo você exercer isso. É o arato de plena cidadania. COVID 05 10 10 30 11 100 шь